Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje, 24 de fevereiro, sexta-feira, quero abençoar você. Eu, Padre Delton, estou pedindo ao Coração Sacratíssimo de Jesus que te ajude, que nos ajude a viver bem essa quaresma. Eu falei no começo da semana. Precisamos pensar a quaresma como se fosse a primeira, a única, talvez a última oportunidade que o Senhor nos dá. Que ninguém, nem eu, nem você, percamos essa oportunidade. Hoje, nós queremos rezar pelos fiéis oblatos da comunidade Coração Fiel, presentes no Brasil, na Bélgica, na Inglaterra e no Japão, implorando para todos nós a misericórdia divina e, principalmente, a perseverança final. Quando contemplamos o sofrimento de Jesus nos dias de sua paixão, ficamos até mesmo assustados com a maldade daqueles que fizeram a carnificina, açoitaram, flagelaram o corpo santo de Jesus. Eu gosto muito de instigar, até mesmo de divulgar aquilo que nós vemos nas cenas do filme de Mel Gibson. Aqueles soldados, quando estavam batendo no Senhor, eles pareciam quase que movidos por uma força demoníaca. Todo o ódio dos demônios, lançado contra Jesus por meio daqueles chicotes, daqueles azorraques, é uma espécie de couro, na ponta um pedaço de osso ou de chumbo, que rasga o corpo, a carne de nosso Senhor. Nosso Senhor, olhando isso e toda espécie de humilhação pela qual o Senhor passou, nosso coração não consegue evitar o sentimento de dor. Aquela coroa de espinhos, perfurando o couro cabeludo de nosso Senhor, é a parte do corpo onde temos mais sensibilidade e mais terminações nervosas e pequenas veias. É difícil até de imaginar. Aqueles espinhos da coroa atingiram, inclusive, a parte óssea, o crânio de Jesus. Que sofrimento, que tormento, que não durou pouco, viu? Porque se você acompanha com piedade as estações da Via Sacra, vai perceber que depois que Jesus é coroado de espinhos, ainda se passa pelo menos três horas. Três horas de um sofrimento agudíssimo. Toda sexta-feira da quaresma é conveniente que façamos a Via Sacra. E é nessa ocasião que conseguimos meditar sobre essas realidades, por mais bárbaras que sejam. O rosto de Jesus completamente desfigurado. Por quê? Para que a imagem de Deus em nós fosse restaurada. As feridas de Jesus sangram para que as nossas feridas espirituais se estanquem. Quanto amor, quanto amor. Poderíamos, inclusive, com o coração entre lágrimas, repetir aquela frase de Santa Teresa. Quando meditava a Via Sacra, ela dizia, Meu Deus, que dor terrível. E Jesus falava ao coração de Teresa, 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 não te compadeças de mim pelas feridas que me abriram os espinhos dos judeus, mas antes, pelas feridas que os pecados dos cristãos me provocam. Hoje, contemple com muita piedade esta cena, a coroação de espinhos. E imploremos ao Senhor a graça da verdadeira penitência, para que nossa vida, nossas decisões, não ofendam o coração sacrosanto de Jesus. Ah, meu Jesus, vós não tinhas merecido ser tratado por mim como vos tenho tratado. Reconheço a minha ingratidão. Arrependo-me de todo o meu coração. Peço-vos que não somente me perdoeis, mas que me deis tão grande dor que durante a minha vida toda continue a chorar as injúrias que vos fiz. Sim, Jesus meu, perdoai-me, visto que vos quero amar sempre sobre todas as coisas. E vós, ó Eterno Pai, concedei-me que, venerando na terra, em memória da paixão de Jesus Cristo, a sua coroa de espinhos, mereça ser um dia por ele coroado no céu com uma coroa de glória e honra. Fazeio, pelo amor do mesmo Jesus Cristo, e de Maria, sua mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Assim seja, em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada, Mãe Imaculada,